Música Estamos de volta com o nosso programa após ouvir desse gorjeio de Jéssica a música Jeito de Mato de Paula Fernandes. Esse gênio musical lá das Sete Lagoas, grande e querida Sete Lagoas dos Lanza, Tita, minha amiga Tita Macedo Lanza, aquele abraço. Interessante é que a coincidência da gravação da autora da música, a Paula Fernandes, com a voz e o sentimento de Jéssica. Jéssica é essa menina, moça, que aqui se encontra. A maneira dela é de interpretar essa música, essa sensibilidade bem sertaneja. E Jéssica, ao lado do pai dos irmãos, nos faz até permitir um trocadilho nesta consanguinidade musical que os envolve. A Jéssica, amiguinha nossa convidada, é uma menina, moça, de 15 anos de idade, a primeira da classe dela lá na escola normal. Ela dedica o tempo todo aos estudos e também à música. É formada pelo Conservatório Lourenço Fernandes em violão popular. Ela faz parte da Orquestra Norte Mineira de Violão Caipira, juntamente lá com o Nathanael e o André. E ela espera conquistar um espaço nesse cenário musical. Ela faz atualmente na Unimunds o curso técnico de auxiliar administrativo. ver que nessa idade, ela tem o tempo todo preenchido com os estudos. Isso é maravilhoso. Isso é uma alegria, tenho certeza, para o paizão aqui ao lado. Só puxando o pai. Puxando o pai, né? Deus está vendo. E sobretudo para a vovó Coruja, né? Dona Nenzinho. Mas, Laurinho, a gente ouviu a música que a Jéssica cantou, que é uma homenagem que a Sete Lagoanas faz a Minas Gerais. Eu acho que chegou a hora de, através de vocês, fazermos um elogio a Montes Claros ou através de uma das composições, né, Montes Clarins, a gente deixa a seu critério. Se é Montes Claros ou se é os bares de Montes Claros, né? Fica a critério de vocês nos apresentar isso. Vamos aproveitar então que a gente, nós já falamos inteiro, o André Daik, que foi professor meu e deles também. Todo mundo que já foi aluno de Daik. Beleza. Aluno da família, né? É, é o professor da família. Professor da família. Então, Daik, um grande abraço. A gente vai fazer Montes Claros, que é a música de, se não me engano, de 84. Mas aí tem a grandiosa participação de Tico Lopes, né? Com certeza. Inteligência. Inteligência privilegiada. Tico, aquele abraço para você, viu, meu irmão? Não te esqueci, não. Eu te quero muito bem. Saiba disso. Vamos lá. Então, lá. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Minha terra, onde cantar o sabiá, lindas, precios e clorados, belos lugares pra amar. Na avenida do meu coração, tem um painel de cristal, e na varinha dos meus olhos, com essa bala de pão, sinto um aconchego no meu rancho. E na roda viva, ponta o mar, é rua dos passos no paraíso, eu e Maria Clara a cantar. Pontes, pares, 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 meu amor. A fãs meu sabor na hora estranha A pizzarela, o arco E a marinha da mangueira Dançando chica, sirena Lá pra seis a seis no fim de tarde Se sentar pro toco do quintal Dar uma sacada no arco No caminho de casa, no nosso astral Morada no bar, é amor Quando abraço forte, relaxa a dor Sirena, sirendinha, vamos dançar Com um satélite no ar Prender-me na gaiola do teu peito Com pé das muralhas do coração Prender-me na gaiola do teu peito Esquenta e completa estabelecer Montes, pares claros, clareou Montes, pares claros, meu amor Música Na verdade, é por isso chama Montes Bares Claros, foi feita, a música foi montada com o nome de bares, né? Bares daqueles bairros, né? É, nos bairros também, é igual a morada do bar, falou o nome do bar e do bairro, né? Mas, é uma ideia. Se fosse no passado, seria Mar de Espanha, Mar de Espanha era lá no Santo Expedito, João Mangabeira, famoso ali, né? Se fosse no passado, é claro que o Alto Severo apareceria ali, né? Olha, você deu uma ideia boa, fazer uma música, uma letra em cima dessa música, nos bairros. Porque os bares em Montes Claros, infelizmente, abrem e ficam três meses e acabou. Aí a música vai durar só três meses. Quem sabe você com Wanderdijk e essa turma maravilhosa aí, né? Pode trazer isso para o nosso deleite. Ô, Nauro, não esses meninos, nenhum deles, já sola para a gente uma viola, um violão? Sola? Pelo? A gente ouve? Pelo sabe solar. Pelo? Pelo, será que a gente poderia nos brindar com o choro da viola? É, então nós vamos fazer... Sabiá, né? Tchau. 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 Beleza. Nós vamos a um breve intervalo, voltaremos logo mais... Legenda por Sônia Ruberti